Música Está entrando no ar a partir de agora Feminíssima Beleza e Saúde Então não sai daí porque o programa está super bacana Música Vocês não sabem A diferença que faz uma sobrancelha Bem feita em uma mulher Não é? É a moldura do rosto E a gente assim como eu costumo dizer Parece que a gente fez assim um botox Não é Jô? Levanta a autoestima Rejuvenesce Mas o importante é a gente fazer com uma pessoa Que saiba o que está fazendo Na sobrancelha da gente Afinal ela está estancada E agora é uma época que todo mundo Precisa fazer a sobrancelha Porque está entrando o calorzinho Não é? Daqui a pouco a gente já está em piscina Em mar E não tem coisa pior gente Do que tu tomar um banho de piscina Tu entrar de um jeito e sair do outro É verdade Tem que estar com a sobrancelha sempre Sempre em dia Bem bonita Bem realçada E aquela coisa do lapisinho já não cola mais Não cola mais Um dia tu desenha bonitinho Outro dia sai meio torta Você coça e sai um ladinho Pois é Então hoje a gente está aqui para fazer um convite Muito especial para você Que vai conhecer o espaço da Jô Vai conseguir marcar uma hora Não é Jô? Sim Fazer uma avaliação Essa avaliação não tem custo Não é? E daí tu faz uma simulação Uma simulação Desenha a sobrancelha Preencho as falhas Valorizo todo o contorno E se você gostar Você já pode fazer Porque o procedimento Leva 20, 30 minutinhos Sem sangue Sem dor Sem casca Sem a taturana A taturana que a gente diz Gente Vocês já viram pessoas Já devem ter visto pessoas Que fizeram a sobrancelha E ficaram com aquelas Coisas pretas aqui no início Não fica da Jô Não fica O método Joselaine Bruno Claro que eu não posso contar Para vocês como é que é Não é? Porque a gente não pode Entregar o jogo Não é Jô? Mas ele é muito diferente Dos outros Ele não tem molde Cada pessoa tem a sua sobrancelha Tu não sai assim Como uma linha de produção A sua sobrancelha é valorizada Jô, eu tenho uma pergunta Uma consulta De uma telespectadora Ela queria saber Porque como tu é uma pessoa Estou ligada em beleza De uma indicação Para estar com a pele Em dia como a tua Porque a sua pele é linda Não, a Jô tem uma pele Gente Ela está sem nenhuma maquiagem E ela tem uma pele maravilhosa Então eu acho que vale uma indicação Não é Jô? É verdade Eu trato a minha pele Cuido da minha pele Até faz dias que eu não apareço No consultório dela Cristiane Pianta Ela é maravilhosa Ela trabalha com limpeza profunda De pele Com peelings Inclusive ela me auxilia Na remoção de sobrancelha Porque ela trabalha Ela trabalha com Uma técnica de plasma Que atinge um pouquinho mais Então dependendo É um caminho pra ela E é ela que cuida da minha pele E foi bom tu fazer essa pergunta Carmen Porque as pessoas Precisa estar com a pele em dia Claro Pra realçar Pra aparecer a sobrancelha Porque não adianta A gente estar com a sobrancelha bonita E a pele está ali Chega de impureza Precisando de um tratamento Então quem Indico ela Ela é maravilhosa É ali no centro de Porto Alegre Então eu vou te passar o contato Pra te indicar Sim, ó Isso está aqui no nosso GC É o telefone E o endereço Tá, gente Então essa é uma indicação da Jo A Jo é uma pessoa Que eu confio demais Pra minha indicação dela É como se fosse uma indicação Nossa aqui do programa Não é? Então tem que estar com a pele Um dia, não é, Jo? Se não nada aparece Ai, com certeza Não consegue nem maquiar E outra coisa Eu já fiz limpezas de pele Em vários lugares Assim Cada profissional tem uma técnica Então assim A técnica que ela usa Assim é algo que realmente Tu sente a pele respirar Isso é super importante Não, e assim Uma pessoa super acessível Vão lá, gente Liguem pra ela Que vocês vão gostar da indicação Com certeza A Jo é uma pessoa Extremamente generosa Porque tudo que ela sabe Ela divide com a gente Isso eu acho muito bacana Não é, Jo? Vou aproveitar Que eu já estou fazendo A propaganda da Cris Vamos lá E vou Tem muitos profissionais Que me ligam Jo, onde é que tu compra Teus materiais Que tipo de pigmento Que tu usa Não falei aquela generosa E as pessoas Ai, se tu quiser dizer Porque as pessoas Acho que a gente não vai dizer A gente vai esconder o jogo Então já vou indicar aqui Gente, eu compro meu material Na Dermosul Que é no centro também De Porto Alegre Dermosul Tem endereço aqui também Tá, contato da Sheila Esse é o WhatsApp dela Pode entrar em contato Com o atendimento Personalizado Ela tem produtos importados Que em nenhuma loja Em Porto Alegre tem Que bacana Então você que é profissional Que está vendo agora o programa Dê uma ligada E consulta aquele pigmento Aquela, né Coisas que realmente não tem Não, gente Me digam Se só um profissional seguro Do que faz É que Dá uma dica dessas Não é? Máquinas É verdade Máquinas É que eu não trabalho com cílios Mas eu vejo assim Que seguida ela posta Esses materiais De última geração Para cílios Sou louca por cílios Por cílios Ela tem tudo, gente É só dar uma ligadinha Para ela Adicionar esse WhatsApp dela Que ela já te manda fotos Na hora Ela já te manda o motoboy Ela já te passa valores É muito bacana Então vou aproveitar a Sheila Um beijo Podem fazer umas perguntas por aqui Que a Jo vai respondendo Mas não esqueçam então De marcar a sua micropigmentação Para chegar no verão, né Não passar vergonha no verão, né É verdade Bota o lapisinho antes de entrar no mar Sua, molha Sai completamente Como eu digo A avaliação não dói nada Não custa nada Nem Nem fazer não dói nada Porque a micropigmentação Como eu digo, gente É a sensação de tirar o pelinho Com a pinça É uma coisinha muito, muito sutil Então faça a avaliação Veja como vai ficar o desenho Não tem o compromisso de fazer Pode ir para casa mostrar Para o marido Tem gente que diz Ah, eu vou mostrar comigo Claro Pelo menos a pessoa vai ter noção De como ficou É isso aí Semana que vem É claro que ela está aqui Conosco de novo Hora da nossa nutricionista Elisa Pinheiro Aqui no Feminíssima E hoje nós vamos falar Sobre candidíase Mas o que tem a ver candidíase Com nutrição Então tem tudo a ver Carmen, candidíase com nutrição Pois é, mas eu não sabia Grande parte da população não sabe Qual é a relação, Elisa? Então, Carmen 75% das mulheres Terão ou já tiveram candidíase E dessas 75% 50% delas Voltam a ter essa candidíase E a candidíase de repetição Significa que tu tem De 3 a 4 candidíase No ano E isso influencia em muita coisa Na baixa autoestima Na tua saúde Na relação com o teu parceiro E o que a alimentação Tem a ver com isso? Porque, como eu já havia dito Em outros momentos O intestino é o segundo cérebro E ele influencia diretamente Na imunidade Quando entra a microbiota intestinal Que são as boas bactérias Com as bactérias não tão boas Digamos assim Se elas estão niveladas Tá tudo ok Porém, a gente tem Quando tem algum estresse Quando a gente toma antibiótico Corticoide Isso influencia diretamente Porque tanto o antibiótico Quanto o corticoide Quando ele vai no nosso intestino Ele vai matando tudo É como se ele estivesse Desmatando uma floresta E o que acontece no nosso intestino? Ele fica morto E a gente precisa Recolonizar Essa microbiota intestinal E o que ocasiona tudo isso? Essa disfunção Que acontece no nosso intestino Ela prolifera Quando altera com antibióticos Como eu falei E outros remédios Essa alteração de fungos Que no caso é provocada Cândida pela Cândida Alpicans Ela aumenta E ela cai Acaba caindo Na corrente sanguínea E se proliferando Por todo o nosso organismo Inclusive na boca E na região genital Então O que que a alimentação Tem a ver exatamente? Pra gente poder alterar A nossa imunidade A gente precisa Se alimentar direito E como eu falei Esses antibióticos Que são dados Tantos outros Quanto o corticoide Não diretamente Pra candidíase Ele mata Toda a nossa microbiota E com isso É preciso Entrar com probióticos Pra melhorar Essa microbiota E isso Repovoar Colocar as bactérias boas Que são Como os probióticos vivos Que aí a gente Entra com as cepas E é lógico Que eu sempre Mando manipular E a minha farmácia De confiança É a farmácia ideal Onde tem o Ricardo Ribeiro Que ele é o responsável Já tá há oito anos No mercado E faz toda a diferença A gente manipular Numa farmácia de confiança Não é? E lá ele tem Todas as cepas Porque nós temos Uma média de 20 A 30 cepas No mercado E ele tem Todas as que eu utilizo Obviamente Que eu sempre respeito A individualidade bioquímica De cada um Pra cada caso Eu uso uma Por isso que tem que ser Bem personalizado Não é? Sim Sempre Elisa E como é que a gente Nunca ouve falar nisso? Lamentavelmente Porque eu jamais Relacionei candidíase Com nutrição Sim O que que acontece? Quando altera a nossa imunidade Juntamente tem os alimentos E eu vou dar Três dicas de alimentos Que a gente tem que cortar Quando tem a candida Que são Açúcares A candida Como esse fungo Se prolifera Mas ele tem No nosso intestino Ele se alimenta De alguns Claro Alimentos Então a gente precisa Matar a candida De fome E o açúcar É o principal Alimento dela Tá Alimentos fermentados Inclusive O álcool O vinho Tem que ser excluído E um terceiro São as farinhas Simples Elas não podem ter Porque alimenta demais E aumenta O fungo E três Que não podem Faltar na dieta É o óleo de coco O óleo de coco A gente pode colocar Em tanta coisa É na tapioca Vai fazer um ovo Um omelete Tu coloca o óleo de coco Porém ele não pode Entrar em altas temperaturas Ele tem um ácido láurico Que quando entra No nosso intestino Ele é o melhor Antifúngico Que existe E ele mata a candida Isso é que é Se eu fosse Tu não entregava tudo Eu acho Que tu não deve Entregar tudo Só mais um Mais um então Mais um Então ok Gengibre Que ele é também Um excelente antibacteriano E antifúngico A gente pode fazer Infusão ou chás Com o gengibre Pode ralar Colocar numa sopinha De abóbora Mas Eu vou deixar Só esses dois Se você Está com problema De candidíase Ou sofre Com problema De candidíase Vai na Elisa Porque tem muito Mais dicas E você aprende A levar uma vida Com muito mais qualidade Não é? Uma vida muito mais saudável Não é? Emocionamento Toda a vida Ninguém sabe quase Que é com a alimentação Que a gente resolve isso Semana que vem É claro Que ela está aqui conosco Até semana que vem Direto da mesa clínica Com o doutor Tadeu Martins Gente Hoje é impossível Nós não falarmos Em peeling De novo Primeiro Porque É só o que as pessoas Querem fazer Não é doutor? E segundo Gente Porque o que eu tenho Encontrado De telespectadoras Aqui na nossa Na sala de espera E até em outros lugares Que eu vou gravar Dizendo que fizeram Os peelings Tanto O universal peel Quanto de fenol E o quanto elas estão Maravilhadas O resultado Maravilhoso Sem tu precisar Te submeter A uma cirurgia Plástica Ou alguma coisa Mais invasiva Não é doutor? É verdade É uma mágica É uma mágica Nessa época Eu fiz muito peeling Nesses meses De maio, junho, julho E todo mundo encantado Com o resultado Eu tenho Bastante pacientes satisfeitos Os resultados Realmente O peeling de fenol É aquele peeling Que tu pode Prometer resultado Claro Porque Tu sabe que vai ter Eu sei que vai ter o resultado Eu sei que nós vamos ter Uma grande taxa De rejuvenescimento E dá pra Pra pegar uma pessoa Uma paciente Que tenha muitas rugas E dizer pra ela Pelo menos 90% Das tuas rugas Vão desaparecer E fora, gente Não é? Fora o que muda A qualidade da pele Da gente Não é? Tu fica com outra pele Histologicamente Isto é A análise Microscópica Da pele É possível Uma pele De 60 anos Com características De pele De 60 anos Analisada Pelo microscópico Se transformar Numa pele De uma paciente De menos de 20 anos Não, imaginem gente Fazer isso Sem internação Sem nenhuma intervenção Não é? É Tudo ambulatorial Tudo ambulatorial E é só O peeling Que dura No máximo 30 minutos Não é, doutor? É De meia hora 45 minutos Sabe, doutor Tadeu Não dói Não dói Não arde Só um pouquinho E o pior Sabe o que é, doutor? Bom, o doutor já me conhece Ele sabe que eu tenho medo De tudo E a gente não sente Nada Eu não me afastei Eu sou uma pessoa Que eu nunca vou fazer Eu acho Uma cirurgia plástica Porque eu tenho medo Então, esse tipo de procedimento Tu não precisa te afastar Das suas atividades Tu não sente nada Tu fica Tu leva uma vida normal Não é? Exatamente E o outro peeling Obviamente O peeling Que também é fenófilo Que tem um resultado incrível E que tem aquele Mega resultado Te tira da atividade Por 12, 13 dias E a aplicação Ao mesmo tempo do outro É, um pouquinho mais Um pouquinho mais Entre tudo Entre o preparo de pele E aplicação do peeling Colocação da máscara de gel Porque é uma sequência Anestesia local Limpeza com acetona Passa-se o material Fenol 88 Fenol 88% Recobre com uma máscara Com um gel Que solidifica Com a secagem A gente seca Com o secador de cabelo Ela fica plastificada E vai pra casa E daí fica de repouso Porque a gente fica Por sete dias Porque fica muito vermelho Rosado Fica de repouso Por sete dias Sim, mas o difenol O 90% É uma única aplicação Uma única aplicação Quando é rosa Quando é rosa E esse rosado vai sair do rosto Sem ter pontos Para cicatrizar Exatamente Não é? Sem ter chato As rugas desaparecem E a pele fica com qualidade juvenil Gente, é incrível É incrível E eu pude presenciar já várias pessoas Aqui mesmo Na mesoclínica E a gente fica encantada Encantada E é um resultado duradouro Eu sempre digo Você tem Doutor, quantos anos vai durar? Você tem que estragar a pele toda de novo Sim, ela vai ter que envelhecer Vai ter que envelhecer a pele de novo E agora com cuidados Claro Porque quando tu tinhas 20 anos A gente não sabia o que faz Se atirava no sol Se atirava no sol Passava o dia no sol E não tinha nada Passava até Coca-Cola Não tinha nada bom para passar no rosto Hoje se tem Hoje se tem Protetores de qualidade Se tem cremes de qualidade Que vão evitar o reaparecimento Dessa situação E quando a gente faz o peeling 90% A pele também ela se Se retrai Ela se retrai, não é? Tem um efeito lift Incrível Bem importante Inclusive nessa região aqui Doutor, tá vendo? É, pega um pouco Consegue pegar um pouquinho de papada Não é muito Não, eu digo de contorno Ah, contorno pega todo Porque isso aqui também é uma coisa que incomoda O contorno pega todo E assim, é uma satisfação Que eu tenho tido Eu tenho um colega lá em São Paulo Que é o doutor Cacovics Sim Todo mundo conhece O Brasil conhece E o mundo conhece Desde que ele foi no Gugu Todo mundo Exatamente Eu gosto muito Eu gosto muito Quando o Cacovics Vai no Gugu E em outros programas de TV E mostra aquele peeling dele Que é igual ao meu Sim É igual ao que eu faço Nós começamos a fazer Juntos Só que ele Professor universitário Claro Ele conseguiu Uma 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 visibilidade Uma visibilidade muito maior Então cada vez que aparece O Gugu O Cacovics No Gugu Dali em diante Começo Telefonema E Seguido de pacientes Vou fazer um peeling agora Na semana que vem Uma paciente de Brasília Eu já fiz Várias São Paulo Eu já fiz De Belo Horizonte Eu já fiz Eu já fiz De Salvador Várias pacientes Que ela vê No Gugu Claro Que tem uma repercussão Que tem uma repercussão imensa Até a gente Está no No Youtube Procurem No Google Botem Doutor Cacovics Gugu Programa do Gugu Que vocês vão ver Essas matérias Que o doutor está falando Então o que que acontece O doutor Cacovics Cobra Uma fortuna Pelo peeling dele Elas ligam pra lá Eu não posso fazer Aí elas ligam pra cá Ah eu posso fazer Vale a pena passear em Porto Alegre Então eu adoro o Cacovics É isso aí Doutor Muito obrigada por hoje Você ficou com vontade de fazer De rejuvenescer Sem corte nenhum Faz um peeling Xenol Light Ou Universal Peel Que ó gente O resultado é incrível Procurem no Google Esses programas Do Google Com o doutor Cacovics Tá Que vocês vão ver assim A diferença Que faz Parece uma mágica A gente nem acredita Mas como a gente vê Pessoalmente aqui seguido Na sala de espera A gente sabe que Os resultados São os mesmos São incríveis São incríveis né É isso aí gente Semana que vem nós voltamos Direto aqui da Mesoclínica Que fica na Américo Vespúcio Número 27 Hoje direto aqui da fábrica dos óculos Eu tenho uma dica super bacana Para vocês Nós vamos falar da marca Stepper A marca Stepper Que são óculos de titânio Quando são no metal E quando são no acetato Eles são de fibra de algodão Ou seja Eles são levíssimos A gente nem sente eles no rosto E além disso Eles são lindos E eu separei uns modelos Aqui para mostrar para vocês Olhem o que é esse aqui gente Se não é uma graça Ele é num azul bem clarinho Super tendência Um outro que eu amei E vocês não tem noção Da leveza desse óculos Eles tem modelos masculinos E femininos Este branquinho aqui também Eu fiquei apaixonada Um outro modelo Que é o meu eleito É esse preto Aqui ó Redondinho E não pesa nada Sabe? Quem usa óculos Sabe o quanto É chato a gente ver TV Com óculos pesando E ele vai caindo E esse aqui não pesa nada Olhem esse nude aqui Que chique Pois é Esses são apenas Alguns dos modelos Da Stepper A Stepper que Vem com alta tecnologia E que você encontra aqui Na fábrica dos óculos A fábrica dos óculos Que possui As melhores marcas Com os melhores preços Sempre Tem laboratório próprio Conta com a supervisão Do professor Enio Que é referência Quando nós falamos Em ótica Aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos Fica na Berlim De encontro com a Nova Iorque A uma quadra Da Benjamin Constant E nós queremos você aqui Música 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 Amém. 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 Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foi por alguns fatores, primeiro, credibilidade, a primeira vez que eu visitei a farmácia eu fui convidado para conhecer o laboratório, então isso dá uma confiança no produto muito grande. Um ponto importante é a questão de inovação, sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente, então isso acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Pharma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Hora de Eldora aqui no programa, estamos com a Ana e, gente, é uma matéria que eu amo fazer, vocês sabem porquê, porque eu acabo comprando na hora da matéria, porque ela traz as novidades e porque desde que eu conheci a Eldora, eu uso Eldora. E é uma coisa, então quando a gente fala que é muito verdadeiro, porque eu troquei muitas marcas bacanas e até algumas marcas caras que eu usava por Eldora, porque eu acho que é até uma questão de inteligência, não é, Ana? Tu pagar um preço justo, porque os preços de Eldora são muito bons, por isso que a gente começou a dar preços com a mesma tecnologia, a mesma qualidade. A mesma qualidade, Ana. E eu estou constatando isso no meu dia a dia, gente, porque eu uso direto, direto Eldora. Então sempre que a Ana larga as coisas aqui, para mim é uma surpresa e eu acabo ficando com as coisas. Nós vamos falar hoje do quê, Ana? Do lançamento, que tem muita gente que já viu por aí, do novo batom Eldora, com uma tecnologia nova. Aquele que a Marina Rui Barbosa está mostrando. Do Lavoisier, esse? Do Lavoisier. Exatamente. Também dele. Da Eldora. Que é o Du Lip Tint. O que que quer dizer? Esse batom, ele tem um lado que é a cor e outro lado que é um gloss fixador. O que que ele promete? Ele promete uma ótima fixação, 12 horas e chega 12 horas de uso sem que o batom saia. Eu não acredito. É. Tem que fazer o teste. E ele não transfere. Não transfere. Mesmo a tecnologia do Matte Fix, porém aprimorada. São cinco cores. Eu não acredito nisso. É. Eu estou com o meu desde o meio-dia. Já são tarde para tarde, né? Mas são as cores. Vamos lá. Mas eu tenho que explicar. Tem alguns detalhes importantes. Fala. Para poder, senão não vai funcionar. Tá, gente? Então aqui ó. Primeira coisa. Eu peguei uma cor aqui. Que eu acho que é o Malva. Tá? Primeira coisa. Para usar. Ah, um detalhe. Não estar imediatamente com hidratação dos lábios. O que que quer dizer isso? Você vai fazer esfoliação do lábio, passar um creme para hidratar. Não usa o Lip Tint logo imediatamente. Tá. Isso é importante, tá? Tu nem passa base embaixo, nem pó. O lábio tem que estar hidratadinho, natural. E pronto. Bate um pouquinho assim. Abre o batom. Eu gosto que ela ensina. Ah, mas é para poder funcionar. Porque depois vamos dizer, o produto não funciona. Onde é que a gente vai ter uma consultoria dessas? Ó, eu vou passar na minha mão. Essa cor tá linda. Aí eu vou contar dez segundos. Sabe como é que a gente conta dez segundos fácil? Um Mississippi. Dois Mississippi. Não vai, né? Vamos dizer. Ó, passei uma camada. Se eu quero esse tom, eu mantenho essa camada. Mas eu vou passar mais um. Estuquear um pouquinho mais forte. É, mais forte. Com a pigmentação melhor. Ó, eu passei a segunda. Mas tem um intervalo de esperar a secagem de dez segundos entre uma passada e outra. Para passar o gloss depois. Tá bom. Aí sim. Então. Pra você contar, um Mississippi, dois Mississippi. Que nem a ressuscitação cardíaca, né? A gente faz isso. Já vou dando um tempo. Eu não era enfermeira, gente. É. Não deixei de ser, mas não é. Nunca deixei de ser. Agora, ó. Eu venho com o gloss fixador. Qual é o objetivo desse gloss? Não é, gente. Necessariamente dá. Ele dá aquele brilhinho? Dá um efeito? Dá. Mas o meu, se vocês repararem, já tá mate. Tá? Agora, a ideia é que esse gloss haja como fixador do batom. Então, durante o dia, o que tu pode fazer, se tu quiser, é repor o gloss. Outra coisa que tu vai sentir quando aplicar o batom nos lábios. Uma leve refrescância. Como se fosse um formigamento, assim, do lábio. Sabe? Uma ardênciazinha. Não é ardência. Sabe? Um frescor. É normal, gente. Por que que sente? Porque existe um componente da no transfer que foi aprimorado. E uma coisa importante destacar. Eudora não trabalha com testes de animais e nenhum produto tem chumbo. Tá? É por ter um componente novo na forma. Por isso que é normal sentir. Ou refrescância. Ou... Não é formigamento. É uma leve ardência. Uma sensação diferente. É. Uma sensação de frescor. É normal. É assim mesmo. E aí, eu tô com o meu. Umas seis horas. Mais ou menos. Eu tomei água. Com um bolinho. Não, gente. Ela passou o guardanapo de papel. Pra eu ver que não mancha o guardanapo de papel. Não transfere. Então tá aqui. Nós temos cinco cores. Estar. Malva. Beauty. Nude. Nós temos o Nude. O Escarlate Star. O Purpura Glamour. Tá. E, por último, o Rose Expert. São cinco cores. Vale a pena. Porque nesse momento ele está promocionado. Pois é, quanto? 30 reais até o dia 25 de agosto. Não. E uma super tecnologia. O mais bacana, gente. É que assim como a Ana nos dá consultoria toda semana aqui no programa. Ela pode dar na sua casa, no seu trabalho. É só telefonar que a Ana vai, mostra, fala de como usar o produto. Ensina a usar esse produto pra poder aproveitar ao máximo o produto. Não é? E a gente paga um preço justo. Justo. Não é? E Eudora nada mais é, gente. Do Grupo Boticário. Não é? Então a gente não precisa nem falar. Nem... Eudora dispensa qualquer apresentação. Liga já, ó. Marca sua hora com a Ana. Porque a Ana tem muitos produtos. De maquiagem, pro rosto, face, cabelo. Cabelo, maquiagem. Tudo, né? Tudo pra beleza. Tudo pra beleza. É com a Eudora. Semana que nem ela volta. Chega lá, Eudora. Hoje é dia de transformação aqui no Gilson Colares de Exagios e Beleza. E a corajosa da vez é a Bibiane. E transformação radical, né? Gente, eu tô aqui, ó. Assim. Porque a Bibiane vai cortar o cabelo curto. Curto, curto. Bem curtinho. Não é aquele curtinho no ombro. Que coragem, Bibiane. Não, vai ficar maravilhoso. Viu? Confiança, Gilson. Obrigado. Responsabilidade. Me diz uma coisa, você já usasse o cabelo curtinho. Curtinho, curtinho. Nunca. Não, não. Primeira vez. Vai ser a primeira vez. Que responsabilidade aí, Gilson. Muita. Eu tô nervosa por ela. Vai ficar tão maravilhosa, ela vai ficar tão feliz, vai ficar tão linda. Que vai superar qualquer insegurança. Então vamos acompanhar essa transformação. Música Música Muita calma nessa hora que ela ficou linda, né, Gilson? Cabelo é tudo, né? Não. Bibiane, tu não sabe, tu não tem noção. Ela ainda não se viu. Ela cortou o cabelo todo de costas, gente. E agora a gente vai mostrar pra ela como é que ficou. Fecha o olho. Ela não sabe o que foi feito. Fecha o olho. Vamos lá. Pera aí. Fecha o olho. Só abre quando eu mandar. Tá bom? Tá bom. Tá bem de frente? Posso mandar ela abrir o olho? O que vocês acham? Acho que pode. Abre o olho, Bibiane. Uhul! Que arraso! Linda! Olha o que tá esse cabelo! Amei! Amei! Super adequada no estilo dela. Estilo de sobra aí, né? Agora que a maquiagem vai. A gente tem um estilo de sobra aí, né? A gente não sou. Muito estilo. Ela se descobriu uma mulher estilada. Meu Deus! Então, assim, início de um novo ciclo... Isso é muito bom, né? Porque eu acho que a gente se renova. Vamos tirar ela agora. Depois vai ter todo dia pra te olhar. Tirar foto, fazer... Quero saber, assim, ó. Vale a pena fazer uma transformação, né? Muito, muito. Ela comprou em mim de olho fechado, porque nós não nos conhecíamos. Não é nada arranjado, gente. É tudo realmente verdadeiro. Eu confio em dia 23 anos? Como é que as pessoas não vão comer? E, Bibiane, o Gilson chegou a falar em talvez até mexer na cor. Sim. Aham. Então, assim, ó, gente. Quem sabe se amanhã que vem a gente mexe na cor dela. Mais surpresa. Mais ouça aqui, ó. Aprovada, então, Bibiane? Sim, muito, muito. Foi linda de morrer, viu? Muito. A defecção, né? Sim. O que você acha de se encontrar também? É muito legal esse encontro do interior com o exterior, né? Eu acho que isso dá mais confiança, mais segurança na gente. E o Gilson está aqui pra isso. Afinal, não foi à toa que ele foi lá pra fora fazer visagismo, né, Gilson? Verdade. O Gilson Colares fica aqui na Carlos Traim Filho. Número? 565. 565. Quase esquina com a Anitta, com estacionamento, manobrista, segurança. Faz 23 anos, gente, que eu passo por transformações aqui na mão do Gilson, não é? Tanto de cor de cabelo. Quem me conhece já sabe que eu fui total blonde, já fui super morena. E cada mudança parece que é um recomeço, não é? É muito bom. Faz bem pra alma. Faz bem pra alma. É isso aí. Semana que vem a gente volta direto daqui. E é direto da clínica do Dr. Carlos Quilho, clínica de cirurgia plástica, que hoje nós vamos falar sobre cirurgia de nariz. Que é muito, tem muita polêmica em cima da cirurgia de nariz, não é, doutor? A cirurgia de nariz, conhecida como rinoplastia, ela é uma cirurgia, por um lado sim, por um lado complexo, tá? A recuperação costuma ser boa, é uma cirurgia que não dói, mas tecnicamente é uma cirurgia que demanda bastante do cirurgião, assim, uma cirurgia um pouquinho mais complexa do que outras de cirurgia plástica. Então ela é feita com um pouquinho mais de cuidado também. Mas tem um aspecto que é, eu acho que o mais importante, é que ela é, talvez, de todas as cirurgias de cirurgia plástica, a que deve ser mais individualizada. Então, cada nariz serve para um tipo de rosto. Claro. Então assim ó, é uma cirurgia, no começo da cirurgia plástica era mais ou menos, todo mundo saia com o mesmo nariz, tá? Se tinha um modelo de nariz ideal, um nariz bonito e se fazia mais ou menos a mesma rinoplastia para todo mundo. Isso aí foi mudando, tá? Hoje em dia se adapta a rinoplastia para o tipo de rosto. Claro. O comprimento do rosto, a largura do rosto. Nem sempre o nariz perfeito fica bonito, não é? Exatamente. É o caso da Gisele Bündchen, que tem o nariz fora dos padrões. A gente pode analisar só o nariz dela. É. Para quem bater uma foto em close do nariz, a gente vai achar que o nariz dela é feio. E ela e o conjunto é maravilhoso. O rosto dela fica bonito, não é? Então assim, nem toda cirurgia de nariz incha muito, tem que se mexer no osso. Existe modalidade de rinoplastia onde, por exemplo, a gente mexe só na ponta. Um detalhamento da ponta, um leve afinamento da ponta. Sim. Um encurtamento suave de nariz. As vezes é quase imperceptível, mas a pessoa nota, os outros notam. Mas assim, pode ser feito rinoplastias um pouquinho mais conservadoras. O nariz assim, a gente não é obrigado a mexer em todas as partes do nariz. Tem gente que quer simplesmente reduzir um pouquinho a abertura das narinas, acha que a narina é larga. A gente pode fazer isso praticamente com anestesia local, é uma coisa bem simples. Então tem pequenos procedimentos que podem ser feitos na primeira rinoplastia, já de uma maneira suave. Pode ser uma rinoplastia um pouquinho mais setorizada, só numa parte do nariz. Ou em algumas vezes, assim, um retoque, uma revisão de uma rinoplastia. Também pode ser só um detalhamento. As vezes tem pessoas que operaram o nariz há 10, 20 anos atrás e que ficaram levemente insatisfeitos com uma coisinha pequena. Claro. E acham que vão ter que passar por tudo de novo e as vezes é só um detalhezinho. Pode ser feita uma cirurgia um pouquinho mais conservadora, que não modifica muito o aspecto, que é uma das preocupações. Então, nem toda cirurgia de nariz precisa se mexer em todo o nariz de novo. Uma perguntinha, doutora. Quando a gente vai envelhecendo, o nariz vai ficando maior, né? Existe, assim ó, é válido fazer uma cirurgia de nariz para não parecer que está envelhecendo? O objetivo é que a pessoa tem que estar incomodada com o nariz. O envelhecimento, para muitas pessoas, ele é de uma maneira suave e aquele nariz um pouquinho... A gente nem percebe. A gente nem percebe. Combina com aquele rosto um pouco mais envelhecido. A gente nota... Eu tenho pacientes que me perdem e digo, olha, não vai mudar muito o teu rosto. Às vezes você até se encontra em dica. A pessoa quer mexer aí, às vezes não vale a pena. A gente nota que não vai mudar muito. Claro. Em alguns casos, esse crescimento da cartilagem, porque a cartilagem continua crescendo. O osso não, mas a cartilagem continua crescendo. Principalmente a ponta também começa a crescer. A gente pode fazer uma plástica de nariz suave. Simplesmente. Às vezes um leve encurtamento... Que ela cresce e vai caindo. Vai caindo. A gente pode fazer um leve encurtamento. Sem arrebentar demais, a gente simplesmente... Uma coisa sutil. Coloca a ponta no lugar e dá a sensação de rejuvenescimento. Claro. É muito comum... As pessoas vão falar, ah, como tu tá bem? Como tu rejuvenesceu? E nem percebe o que é. Tu imagina um plástico muito suave que foi feio. E a ideia é essa, não é? As pessoas não perceberam. O nariz um pouquinho mais curtinho, a ponta um pouquinho mais alta. Passa o ar que a pessoa está mais jovem. E normalmente a gente consegue resgatar o ar dela um pouquinho mais. Mantendo o mesmo traço dela de antes. Porque se a gente for ver uma cópia há uns 10, 20 anos antes, o nariz vai estar daquele jeito. Claro. Então, com o processo de envelhecimento, às vezes o nariz que não é necessariamente feio, mas que a ponta foi caindo um pouquinho, ela pode ser simplesmente recolocada naquele lugar. Uma cirurgia muito simples, né? Muito tranquilo. Essa notícia eu acho que todo mundo vai adorar. Obrigada por hoje. Mas é claro que semana que vem o Dr. Carlos Cuivi está aqui conosco. Tchau. 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 Tipo Tchau, tchau. Gente, isso não é uma miragem. Hoje ela está aqui, hoje eu consegui gravar com a Bianca. Gente, você não tem noção quanto tempo faz que eu não consigo gravar contigo, Bianca. Oi, amiga! há quantos anos é que a agenda dela é lotada, que sucesso que tu tá fazendo né Bianca tu não sabe como eu fico feliz porque eu sei que tu é uma profissional muito dedicada e a Bianca merece todo esse retorno que ela tá tendo com esse trabalho tão bacana é graças a tua capacidade tu sabe disso a Bianca gente, eu conheço ela há muitos anos muitos anos assim que eu digo mais de 10 anos e a Bianca sempre foi uma visionária, ela sempre foi sempre trouxe coisas novas aqui pro Rio Grande do Sul essa é verdade, não é? ela foi a primeira a trazer o Mega Hair é, na época na época que ninguém tinha só tinha aquele neto da Monique Eva Great Lands que eu fazia com ela tu foi a primeira a trazer o que? Micro Blend, não é? cílios também esses o infil a fio o infil a fio muitos anos atrás coisas relacionadas com beleza maquiagem a Bianca foi uma das primeiras airbrush bronzeamento tudo ela sempre via o que tava acontecendo lá fora e corria pra pegar e era a primeira a trazer pro Rio Grande do Sul e continua e continua porque agora a Bianca como vocês sabem pra quem nos assiste toda semana nos trouxe o método Hagihara que tá fazendo verdadeiros milagres não é? nossa pra quem não gosta de fazer o exercício mas faz, Carmen faz é que ela descobri na hora tu sabe que eu não vi sim, faz com o método só que elas não se dão conta não é um fitness inteligente além do método Hagihara ele fazer esse fitness inteligente ele trata várias patologias sim na parte terapêutica e eu queria que ela fizesse um resuminho pra quem está nos assistindo pela primeira vez tuas telespectadoras assim como eu tô fazendo o procedimento estético ou facial ou corporal se elas têm dor em algum eu tenho tuas clientes com síndrome do tonel do carpo né com dores agudas de joelho com crises de fibromialgia dores crônicas dores crônicas na coluna então enquanto eu tô fazendo o procedimento e judiando um pouquinho ao mesmo tempo elas estão com outro método ligado só no terapêutico pode ser ligado dois métodos simultaneamente pode explica um pouquinho, Bianca o que é o método Hagihara trata-se de bioeletroestimulação orto-molecular nós fazemos de uma forma passiva porque a pessoa fica na maca deitada não, o método faz tudo é como se a gente abrisse pela eletroestimulação a membrana celular porque conforme nós vamos envelhecendo a gente perde aquele poder de permeação principalmente a nível de minerais de ondos, de quelados que eu faço o uso associado junto que é que nem eu falo já que eu já abri aquela membrana dos cadeadinhos que se formaram por que não jogar exatamente o que tá faltando pra cada área então por exemplo numa flacidez o cálcio e o potássio o ferro junto como o carreador né se for uma linha de expressão muito cicatricial eu pego e faço o uso do silêncio e selênio de expressão cada semana eu descubro uma coisa nova sim, todas as cinco cicatricial me fala, Guiara tudo qualquer linha de expressão tu pode trabalhar com a Guiara estava mostrando pras meninas aqui que nós estávamos em off né dos bastidores dos bastidores as fotos incrível e a felicidade que elas voltam Bia eu quero que tu me deixe linda porque todo mundo chega pra mim o que tu tá fazendo só que de uma forma natural claro então eu não trabalho não tem nenhuma contraindicação, Bianca pro método tem contraindicações mas isso tudo se conversa antes pra quem usa marca passo marca passo um paciente oncológico né que esteja em tratamento não é não eu preciso se for quimioterapia 18 meses após com liberação médica tá a parte de se tiver uma hernia muito aguda abdômen porque ele é tão intenso uma sessão dois meses e meio de atividade intensa de academia e olha gente é incrível é é incrível e fica doloridinha eu não posso dizer porque eu não fiz e eu tô convencendo ela tá me convencendo eu acho que eu posso dizer porque que eu não fiz não é Bianca porque as pessoas até devem se perguntar tá mas por que será que ela não fez gente eu não fiz ainda você sabe por que vamos contar Bianca porque quem me assiste já sabe que eu tive problema com síndrome de pânico há muitos anos atrás e a síndrome de pânico ela te dá uma sensação de formigamento e quando a Bianca foi fazer em mim a gente tem essa sensação de formigamento tem então pra pessoa que já passou por isso numa situação ruim como eu passei a impressão que tem que parece que vai é a sessão latílio então como eu sou muito medusa eu acabei não fazendo eu gosto de dizer a verdade mesmo porque tudo que a gente traz aqui no programa eu gosto de experimentar eu gosto de fazer mas eu não fiz ainda por causa disso ainda mas é que nem eu mas eu vou superar isso as meninas que vão e frequentam lá o espaço no centro é mesmo que eu bi você já fez quando eu comecei eu fiz agora falta tempo claro mas agora todo mundo sabe eu tive sérios problemas de saúde então eu emagreci muito então eu vou dar os workshops viajo assim eu tenho pele gente eu tô fazendo tem que fazer eu tô fazendo rara tá fazendo toda dolorida amiga então a gente deve estar explicado porque que eu não fiz ainda mas vai fazer eu estou me expondo tu viu Bianca vai fazer isso é credibilidade não mas a gente tem que dizer a verdade não é então eu não fiz unicamente por isso mas eu já ouvi assim ó depoimentos de pessoas que fizeram que são conhecidas minhas e que ficaram muito encantadas porque tu tem quando tu faz o método a Bianca diz que corresponde a dois meses de academia tu sai dolorida sai dolorida porque tu trabalha músculo não é mas de uma forma passiva não é Bianca isso mas o resultado é na hora é na hora então na hora eu faço a montagem com todo mundo sabe que eu não sou boa em fotografia mas na hora eu mostro o resultado antes e depois então tu ouvi assim da tua cliente assim quando ela vê a segunda terceira sessão ai como eu estou feliz porque todo mundo tem um objetivo eu já disse eu trato com aquilo que está escondido que é aquela coisa que tu acha que não tem mais como é Bianca isso que é importante não é gente não é nada invasivo a gente consegue resolver vários problemas capilar terapêutico fortalecimento do ossoalho pélvico ou impotência masculina a parte estética qualquer área do corpo em si a parte vamos dizer assim mais da peruagem né gente fazer uma parceria ou com um fotógrafo ou um ateliê de costura para fazer um dia especial então três dias antes a gente faz o método no 48 horas ele fica agindo o ápice dele vai acontecer então por exemplo tem muitas mães que nos assistem tu tem um casamento aos 15 anos de uma filha a gente faz um mês e tu quer estar preparado tu pode fazer deve quase que um lifting instantâneo para essa situação especial exatamente os três dias antes isso porque eu preciso de 48 horas de ação Bianca a gente costuma falar só em mulheres mas os homens também estão fazendo muito uso não, as pessoas estão vindo sério ai como eu fico feliz de novo o hamburgo que legal é então tu atende também o público masculino não é? claro e a Bianca também dá cursos para quem quer se profissionalizar não é? capacita porque a gente tem várias cidades do interior que nos assistem que tem profissionais que queiram aprender o método não é? com certeza agora mais é o único lugar aqui no Rio Grande do Sul que dá curso na verdade eu sou distribuidora e capacitadora do eles eu viajo o Brasil todo mas o centro espaço abalone o centro técnico da Ragihara é o meu espaço então ali vem o pessoal todo do interior e faz o curso comigo junto tem a parte da distribuidora de produtos e que a gente também está trabalhando no interior pois é a gente ia falar dos produtos não é? o que que tem de produtos? trabalho com duas três linhas tem a da Ragihara em si que é a linha ouro prata e cobre nós já mostramos no programa trabalho com a distribuição da Dermacorpore que é uma linha maravilhosa de ontos e quelados só que nós procedemos com esta linha antes de fazer o método e aplico o método depois e o Bambambam que não tem quem não conheça que trabalha com estética botânica mineral que esta sim esta é a gente derrete a pessoa e isso o consumidor final também pode ter acesso pode sim em função do home care claro então pode fazer a aquisição para si só é treinada sim Bianca lá no espaço vocês também fazem o método Renata França não é? que é super conhecido e que todo mundo acha maravilhoso e é maravilhoso também é a técnica é uma técnica com maior pressão na forma de fazer a drenagem trabalhando sempre em três partes sempre o corpo então não é aquela geralmente drenagem tu faz a abertura dos garros enfáticos e tu joga tudo para lá não nós vamos trabalhando com proximal com medial e distal sempre em três etapas por quê? porque não dá aquela condição de toda aquela sujeira e impureza do organismo o metabolismo acumular tudo lá por quê? porque está lotado o ralinho como a gente fala então tu vai por partes e eu faço sucessão de tudo né Carmen? gente acho que eu não preciso dizer mais nada não é? acho que essa matéria eu já disse tudo é um resumo de tudo de tudo que o espaço Abalone pode oferecer para você consumidor final para você que tem o seu salão esquece qualificar no espaço Abalone e quer adquirir também os produtos não é que são distribuídos no espaço é só entrar em contato então faz o convite Bianca vamos sinalizar com o convite aguardando vocês então lá no centro de Porto Alegre andradas 1155 fica no 11º andar fácil acesso até para o pessoal que vem no interior esquina com a General Câmara e geralmente todas me ligam antes e a gente faz o agendamento logo e me diz uma coisa para as nossas telespectadoras tu atende o domicílio se precisar claro que sim agora eu estou enxergando adorei obrigada por hoje vê se tu não some mas o sumiço dela é por um excelente mas vem muita novidade é por um muita novidade é por um bom motivo não é semana que vem mais Bianca Ferreira com o método rag rara espaço balone para vocês e o programa hoje vai ficando por aqui eu quero agradecer os meus apoiadores Gilson Colares visagis e beleza que cuida de mim toda semana já há muitos anos também medic tanque eu faço lá ao doutor Tadeu Martins da mesoclínica Dr. Carlos Quiven onde eu faço meu botox e Joselaine Bruno que faz minha micropigmentação amanhã a gente tem um novo encontro até lá Tadeu Martins 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri